E olha que noite mais que especial para este casal aqui, Maria e Julandera Silveira, que hoje trocaram alianças na mão esquerda. Ele, o meu personal trainer, era uma grande amiga. O programa Circulação tem a honra de participar desse momento chamado o Dia D. Bom, como um bom gentleman que sou, vou começar pelas mulheres a falar do seu Dia D, Maria. Como está sendo o seu Dia D? Nossa, me faltam palavras, viu Anderson? Está sendo maravilhoso, está tudo lindo, tudo perfeito. Meus amigos, meus familiares queridos todos aqui, meu marido agora, sem palavras. Está tudo maravilhoso, está assim, acima do que eu sonhei. Bom, Julandera vai contar uma historinha bem rápida. Também. Quando conheci a Maria? Conheci a Maria num barzinho, numa balada. que eu olhei, ela olhou e ela olhou de novo e eu falei, ah, vou chegar. E essa música de fundo combinando, né? Combinando, combinando. Ah, é como eu queria. Então, cheguei e a gente está junto há quase, não deu quatro anos, porque agora a gente é casado. E estou muito feliz, a mulher da minha vida. E foi numa crescente que a gente foi gostando, as coisas não acontecem por acaso. Então, foi muito legal. Ela é de Suzano, ela é de Mogi, vocês vão morar em Mogi das Cruzes, é isso? Vamos morar em Mogi. Que lugar? Nova Mogi Lar, né? Nova Mogi Lar, né? Nova Mogi Lar, perto da Vila Oliveira. Em frente à Praça do Habibs? Em frente à Praça do Habibs. Na Praça Fitness, para eu ver todos os meus alunos correndo lá, por isso que eu morei lá. O dia a dia do Julandera, como que é? Trabalhando, dando aula o dia inteiro, treinando, não malhando. Com todo mundo o dia inteiro e eu não junto, mas fazendo todo mundo sofrer um pouquinho. Hoje, ninguém sofre. O dia a dia da Maria? Olha, bem corrido, viu? Trabalhando bastante, duas escolas, municípios diferentes. Quais? Suzano e São Paulo. Então, é bem corrido, mas é gostoso, é gratificante trabalhar com criança. Bom, queria desejar felicidades aos noivos. Eu sou fã dos dois muito, torci muito pela felicidade dos dois, os dois sabem disso. E hoje é uma honra estar aqui, como convidado, com o programa Circulação e mostrando essa história de amor. Hoje em dia é tão difícil, uma história de amor que, ó, floresce, floresce. E se você de casa não tem um grande amor, acredite no grande amor, que aqui está o grande amor. Gente, parabéns, viu? Obrigada, querido. Obrigada mesmo pela presença. Você sabe que você é muito querido por nós. Obrigado, muito obrigado a você, meu amigo. A gente fez uma amizade muito grande. Vou falar que esse terno nunca ficou tão bem em você igual antes, viu? É verdade. Olha a silhueta. Obrigado. Eu tô aqui com a dona Maria da Conceição, que tá radiante hoje, porque, afinal de contas, né, o casamento do filhão, não é verdade? Agora... Como é que tá? Como é que tá o coração? Nossa, tá muito feliz, entendeu? É um orgulho que... Eu tenho muito orgulho do meu filho, entendeu? Que é um menino de ouro, né? Então ele é tudo pra mim. Eu percebo que o Juliandela, ele é bastante batalhador, né? Ele vai atrás do que ele quer. Muito, muito, muito trabalhador, entendeu? Ele corre atrás do que ele... né? Toda a vida, desde criança, ele foi assim, correu atrás do que ele... sonho dele. Dona Gessi, que é mãe da Maria, também está felicíssima, com certeza. Afinal de contas, casamento da filha... Muito lindo. ... com o Juliandela. Lindo mesmo? A senhora caprichou também no visual, vem caprichar, afinal de contas, é a mãe da noiva, né? Obrigada, filha. A mãe da noiva. Mãe da noiva não pode vir bem feia, tem que vir bonita. Como é que a senhora vê essa relação dos dois? Porque eu sei que rola amizade, rola lealdade. A gente vê que o casal combina muito um com o outro, né? Eu gosto muito dele, ela também. Você vê, um casamento desse... quatro anos, né? Então, só se tem muito amor que pode casar, assim, como eles dois casaram, né? Eu amo ele e ela, viu? São muito gente boa, viu? Daqui pra frente, como será o casamento, a vida dos dois juntos agora? Ah, eu queria que fosse a melhor possível, né? Porque, assim, é tanto sacrifício pra casar e quando, né? A gente pede a Deus pra dar certo. Ah, vai ser... eu peço a Deus, vai ser maravilhoso. Porque ela também é uma pessoa muito boa, tem muita paciência com ele, né? E eu ganhei uma filha. Eu fico pedindo a Deus pra eles serem muito felizes, não é? E Deus abençoe a união deles dois, que sejam muito felizes. Simplesmente me abrace. A irmã do Ju, a Joelma, tá num momento muito feliz pra ele e pra Maria, um momento muito especial, que é o casamento. Como é que a irmã, que acompanhou esse namoro deles de quatro anos, tá vendo esse casamento a união hoje? Ah, eu acho que é uma nova fase da vida deles. Eu sinto que eles são radiantes. Eu, como irmão, fico mais radiante ainda, porque sou mais velha que ele. Vim nascer. Então, pra mim, é um motivo de orgulho muito grande. A Maria é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que forma um casal muito belo. E eles têm tudo pra ser feliz, assim, pro resto da vida deles. É, o que eu desejo pra eles é tudo de bom. Que Deus, ele cubra a vida dele de bênçãos. Que sejam rodeados de coisas bonitas. Que sejam muito felizes. São os meus votos mais sinceros, do íntimo mesmo. Eu só tenho a desejar, assim, que eles sejam cada vez mais unidos. Tenham cada vez mais construindo coisas juntos. Enfim, que o amor os conduza por toda a vida deles. E eu vou falar agora com ela, que é assessora de eventos e também aluna do Personal Trainer Juliander Silveira. O noivo aqui de hoje. Que legal isso, né? Essa amizade que vocês construíram, né? Nessa relação na academia. E agora esse profissional, de você fazer parte também de um momento tão feliz da vida dele. É, na verdade, pra mim foi muito especial. Porque o Juliander é uma pessoa muito bacana. Ele é muito batalhador. Um excelente profissional. E, na realidade, era um grande sonho que ele tinha. E, desde que ele começou a comentar dessa possibilidade, eu falei, Ju, pode contar comigo. A gente te ajuda no que for possível. Pra que a gente consiga transformar esse seu sonho em realidade, que é o meu papel. Né? E a gente conseguiu proporcionar a ele uma festa muito bonita. Muito bonita, muito bonita. Tá de parabéns, de verdade. Obrigada, obrigada. Há quanto tempo foi isso? A primeira vez que ele chegou pra você e falou, eu quero fazer meu casamento com você. Como é que foi? Aproximadamente um ano, mais uns nove meses, mais ou menos, de formatação mesmo da festa. Agora, pra encerrar, deixa uma mensagem pro casal. Ai, Ju, Maria, desejo a vocês tudo de bom. Que Deus abençoe. Que essa garra, essa gana que vocês têm pela vida também seja pro casamento de vocês. Que, em breve, a gente possa comemorar as bodas, os batizados, os aniversários. Você merece, Ju, tudo de bom. Maria, você merece tudo de bom. E que Deus abençoe muito, 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 muito vocês. Eu tô honrada de fazer parte desse momento. E todo de lantejoula, todo chiquérrimo aqui. Eu tô falando com o Luiz Saks, que mais um casamento, né? Verdade, mais um evento, oportunidade maravilhosa de tocar. Hoje rolou de tudo. Frank Sinatra, Netkin Cole, Roberto Carlos, Djavan, absolutamente de tudo. Eu desejo muita felicidade. Acompanho vocês de perto ao mesmo tempo. E, assim, faz algo perfeito. Espero muita sorte, saúde e que os frutos logo mais chegam aí. Um beijão pra vocês. Ju e Mar, toda a felicidade do mundo pra vocês. Vocês sejam tão felizes quanto a gente é. Desejamos sucesso, paz, tudo de bom. Ju, Mar, aproveita bem a luz de mel. Aproveita bem as primeiras vezes de casado. Aproveita tudo de bom, que é muito, muito bom. Felicidade. Felicidade. Que você seja muito feliz, a sua família, que você gere muitos frutos e seja pra eternidade. É o que eu desejo. Eu e minha família. Parabéns, felicidade pra você e pra Maria. Muita saúde e felicidade. Vocês curtam esse momento maravilhoso na vida de vocês. Quando vocês voltarem a nós, vamos arrebentar tudo junto de novo, viu? O que eu tenho pra falar pro Ju é que ele mudou minha vida praticamente, porque... Ele fez eu acreditar que eu posso ser melhor sempre. Me fez realmente mudar. E eu desejo tudo de bom pra ele e pra Maria também, que é uma pessoa, assim, incrível. E que eles sejam muito felizes e que tenham amor pra vida inteira. Ju, Mar, parabéns aí, felicidades. Ó, força aí nessa viagem e segue a dieta, hein, porque eu vou seguir. Daqui um mês eu já tô lá de novo, hein. Vou até a de férias, mas eu tô te esperando. Pro casal, eu desejo um mundo de felicidades aos meus dois irmãozinhos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri